O dia está realmente bonito hoje, olha só. Hoje eu tirei o dia para mostrar para vocês a Old Town aqui em Budval. Olha que legal essa palmeirinha aqui no meio do nada, assim, da cidade velha com coisas aqui das antiguidades. Olha ali, que turista lindo. Que árvore é essa, Paty? Não sei, mas é uma gracinha. Olha essa pessoa que foi na feira, que está carregando aqui o espinafre e a rúcula. Olha só aqui, vamos tomar água? Os turistas ali, tudo pirando, assim, para tirar foto lá com a modelo. E a Paty também está aqui, ó, tirando foto da pessoa. Não é só de cidade velha que se vive, não, minha gente. Você sai aqui pela portinha e, de repente, olha que belezura. Tadã! Olha que bonito esse lugar aqui, gente. Dentro da cidade velha. Opa, peguei um pouquinho. O dia está lindo hoje. Nossa senhora, que beleza. Opa, que beleza. Eu estou filmando pessoas aqui, né, aleatórias aqui na cidade velha, aqui em Budva. E aí eu estou, às vezes, filmando ela bem de pertinho, assim, bem a cara dela, né. Aí quando ela olha para mim, o que eu faço? A técnica é o seguinte. Você, a técnica é a seguinte. Quando a pessoa olha para você e você está com a câmera apontada para ela na direção, você mantém a câmera apontada para ela na direção dela e olha para alguma outra coisa, como se você estivesse observando alguma outra coisa, fingindo que você é uma mobília. Aí a pessoa não sabe. Fingir que é uma mobília é ótimo, porque você consegue fazer suas cenas assim, tranquilamente, sem ninguém te perturbar. Fica a dica, hein? Olha que lugar lindo que a gente achou aqui, de repente, mente, não mais que de repente, na cita dela. Uma biblioteca toda bonitona. Nossa, que barato esse lugar. Nunca ia imaginar que tinha esse lugar aqui em Budva. Aí, olha que beleza isso aqui. Isso aqui não está feio não, hein? Nossa, eu gostei desse lugar aqui. Então, meus amigos, essa aí é a cidade velha de Budva. Aqui, em Montenegro. Tudo tem que sonar esse garoto. Puxa no zoom, bebê. Ninguém está vendo nada. Vocês estão vendo alguma coisa? Não.